A polícia civil prendeu um idoso de 70 anos suspeito de ser o líder de uma quadrilha que aplicava golpes na região de Pouso Alegre. De acordo com os investigadores, o mando emitia notas frias, cometia fraudes com cheques e estava envolvido com furto de carga. De acordo com a polícia, os prejuízos gerados pelo suspeito giram em torno de um milhão e meio de reais. Segundo os investigadores, o idoso estava sendo procurado desde setembro, quando ele fugiu de uma operação da polícia civil na cidade de Pouso Alegre. As investigações continuaram e a polícia descobriu que ele tinha cadastrado um veículo com o endereço no centro da cidade de Três Pontas. Os investigadores foram até o local e cumpriram o mandado de prisão. No local, os policiais encontraram cheques em branco de uma agência de Santa Rita do Sapucaí, cartões de crédito, carteira de trabalho, contrato de locações, notas promissórias, recibos, certidões e impostos emitidos pela Prefeitura de Cristais, no nome de diversas pessoas e mais 220 reais. A polícia civil ainda prendeu uma folha onde o idoso treinava assinaturas. O idoso já tem passagens por estelionato e receptação.